Música Alves, salve rapaziada Boa tarde Hoje é dia 8 de setembro, segunda-feira 2013 3 horas e 20 minutos da tarde Nós estamos agora No bairro do Viliara É um exasso Não Eu acho que eu fiz uma manobra irregular Vamos lá Estou bem apressado aqui A gente veio aqui A gente não corre aqui com a dona águia Pegar um negócio aqui E agora a gente vai seguir até o centro Do Osasco Uma coisa que vocês não sabem Osasco é minha terra natal Antes de morar em sertão de Parnaíba Eu morava aqui Eu até conheço bem esse lugar E agora a gente vai lá no centro Pegar mais alguma coisinha lá E lá nós vamos pra casa Na verdade eu não tinha vindo preparado pra filmar nada Eu não trouxe o microfone nem nada Eu trouxe o capacete Diferente Eu tenho que falar um pouco mais alto Pra que não poderem ouvir Mas o barulho de dentro também vai sair O som aí Mas enfim, vamos lá E a Avenida dos Autonomistas Pra quem não conhece Um carzinho Um carzinho Tá chovendo Eu tô passando o dedo na câmera aí Pra ver se Limpar de repente Não sei se caiu umas gotinhas aí É uma garoa chata pra caramba O tempo tá feio Eu queria na verdade pegar um pouco de corredor Mas Tomar um pouco de corredor pra vocês Mas tá terminado Agora tá agora uma chata mesmo Ai ele były Ai ele wellbeing Ai ele ficou E aí 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 E agora é só o corredor de ônibus, porque estou correndo o risco de tomar a multa, provavelmente. Permitivo avião, rapaziada. Uma fome terrível, não almocei até agora. Estou com cheiro de comida para ajudar. Pois é, eu cresci aqui. Os primeiros cursos de informática que eu fiz na vida foram aqui. Andei muito nesse lugar, muito. Morei até os meus 17 anos em Osasco. Depois eu fui para Santana de Parnaí. Olha a bagunça que fica aqui. Olha que beleza, a convosa aí. Olha. 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 Vai meu querido, o farol está aberto. O farol está fechado para os pedestres e o cara está parando para os pedestres. Então é isso aí, rapaziadinha. Vamos ver se a gente filma um pouquinho da volta aí para vocês. Falou, falou. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.